Eles são racistas, xenofóbicos, naturalmente. Todos os dias é dia de ser racista e xenofóbico para a extrema-direita no mundo todo. O César trouxe muito bem para a gente aqui várias vezes sobre essa escalada global da extrema-direita, desse nazifascismo, não tem como chamar isso de outro jeito. Se você não conhece a história da ascensão do nazismo na Alemanha, estude. Veja um documentário para você entender exatamente os métodos usados para justificar a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha. É exatamente a mesma coisa, Roberta. Você troca agora os islâmicos, os imigrantes, por judeus na Alemanha nazista. Você só troca isso. É exatamente a mesma coisa. O risco do estrangeiro, o risco do diferente. É isso que eles estão fazendo agora, repetindo essa fórmula novamente. Não precisam de desculpa, então eles inventam desculpas às vezes para justificar os seus atos de violência, como a gente está vendo agora no Reino Unido. Não é novo, é uma receita antiga, funciona no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, na França, em todos os lugares. É o ódio ao diferente. Eles têm uma teoria que é a teoria da substituição. Dizem, dessas teorias amalucadas de chapéu de alumínio, que os membros da extrema-direita dizem que os muçulmanos, eles se reproduzem mais, têm mais filhos. E por isso eles estão na Europa e vão repovoar a Europa e logo mais a Europa não vai ser branca. O nome disso é karma, né? Vocês fizeram exatamente isso em todos os países que vocês invadiram. Na África, na Ásia, na América. Se isso fosse verdade, o nome disso seria karma. Mas não é verdade, é só mentira e é método da extrema-direita, não é, César?